Após 13 anos sem produzir um super esportivo, a montadora italiana Alfa Romeo divulgou que irá produzir o 33 Stradale em homenagem ao carro com o mesmo nome que foi feito no final dos anos 60 e tiveram apenas 18 unidades produzidas. Dessa vez serão apenas 33 exemplares e todos já foram vendidos por 2 milhões de euros ou quase 11 milhões de reais. Alfa Romeo garante que não existirão dois carros iguais. Cada uma será uma obra de arte única meticulosamente trabalhada por uma equipe especial, diz a marca. Com o motor 3.0 V6 biturbo de 629 cavalos de potência, o 33 Stradale chegará aos 333 km por hora. O câmbio é automatizado de dupla embreagem com 8 marchas fornecido pela ZF. Uma grande curiosidade é que alternativamente os compradores podem trocar o V6 biturbo por um propulsor elétrico de mais de 750 cavalos. A autonomia, declarada, é de 450 quilômetros. A partir de 2027, Alfa Romeo será uma montadora totalmente elétrica. Fique agora com seu vídeo oficial de lançamento e não deixe de se inscrever no canal. Não pode superar um adversário a faria spenta. Não pode vencer com um piloto a fim de carreira. Não pode ser mais rápida de um tremendo. Não pode construir uma legenda. E depois construir uma outra vez. Algumas coisas parecem impossíveis. Não pode ser mais histórias. Não pode ser mais histórias. A Sixth Groslay é a μεção com pelaление social. Boa � carroça! A 9pe 21あ Certo! Boa foram decidir!